Olá pessoas da internet! Olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Karina. E eu sou a Karol. E esse é o meu canal Vem K. Duas K's aqui hoje. Ela é cosplayer. A gente fez essa maquiagem aqui que vai sair no próximo vídeo. Não sei quando, se vai ser o próximo, mas vai sair. Um dia sai. E agora eu vou fazer umas perguntinhas pra ela. Algumas coisas sobre o mundo cosplayer. Se vocês estiverem curiosos, vem cá! Vamos começar! Quando você começou a fazer? Começar a conversar mesmo foi com 14 anos. Há 10 anos até. E qual foi o primeiro? O meu primeiro cosplay não foi bem o cosplay. Foi o Cosmario, que a gente chama quando a gente já tem tudo no armário e veste. E eu fiz a Missa Misa de Death Note. Na época a gente tava muito fissurada no One E. E eu fiz a Missa Misa. Aí eu peguei umas roupas emprestadas também. Só alisei o cabelo, porque ela é loura. E fiz as duas foquinhas dela. Aí eu chamei um bando de amigos e desconhecidos. Pra gente fazer tipo um encontro. De cosplay, otaku. Pessoas afim. Foi um grupo de cosplay de Death Note. Não tava todo mundo muito bonito, mas tava legal. E a gente saiu pra comer. Foi no Pimba, foi pro Mariano. E o pessoal na rua ficou de boa. Hoje em dia a gente não ficou tão de boa. É zoado. 10 anos atrás tava mais de boa e agora não fica. O que que aconteceu? Qual foi o mais difícil de fazer isso? O mais difícil eu acho foi a No 13 de Blas Blue. É um jogo japonês de luta. Porque a capa dela é muito complicada. A roupa dela ensina uma época que é tipo um macacão colado no corpo. Só a cor do negócio que foi um saco pra achar. No final eu não conseguia achar na cor normal. Eu tive que comprar metalizado. Mas até que ficou muito bom. Foi muito complicado fazer. Eu demorei pra caramba pra fazer molde da capa dela. Pra ficar tudo direitinho. Porque isso tem que ficar em pé aqui. Isso aqui tem que ficar direitinho conforme eu abro a mão assim. Pra ela abrir e mostrar todo o desenho da capa. E agora atualmente a Rosetta de Gran Blue. Gran Blue não gosta de cosplay. E faz os personagens todos detalhados. Então a Rosetta ela é cheia de rosa. E eu tô tendo que fazer rosa rosa. E enviar. Pobre alma. Fora que o vestido dela é espanhola. São três camadas de tecido. Preta, vermelho e branco. Então é complicado costurar isso. E você que faz tudo. É. Essa é a do Mercedes mesmo que eu me dei. Mas depois eu acabei modificando ela. Você aprendeu a costurar por causa de cosplay. E foi. Olha só. Cosplay mudando vidas. Mudando muitas vidas. Alguém te influenciou algum cosplay assim. A começar que você ficava nossa. Que legal. No início não teve nenhum cosplay. Porque eu ainda não tinha contato com o mundo. Eu só achava maneiro assim. Vinha as imagens. Nossa. Mas não chegava pra conhecer cada cosplay. Mas hoje em dia eu tenho uma penca de gente que me influencia. E que eu falo. Quero ser com você. E a gente tem a mesma idade? Você tem quanto? 20 e 24. É. Eu vou fazer 24. Quem hoje em dia que você acha muito foda? Eu vou falar do pessoal do Brasil. Aham. Porque eu acho que eles são foda. Depois eu falo. Eu vou enaltecer os BR, né? Do Internacional que eu conheci uns agora. Acho que eu fico. É a Prisicum. Ela é maravilhosa como pessoa. E ela é maravilhosa como você pode ver. A Luth. Lottelore. Não sei se eu falei o nome dela certo. Desculpa, Luth. Eu amo demais aquela mulher. Ela ensina a pessoa a fazer maquiagem. Mas se ela estiver com o tempo ela te ajuda na sua maquiagem. Então ela é maravilhosa. Ela faz cada cosplay que se fosse. Outra que eu gosto muito. Que ela me ajuda muito em fazer minha esposa. É a Isa Wina. E ela é minha amiga. Eu conheci ela num evento. Eu tava de Madoka. Foi um... Quando eu voltei a frequentar os eventos. Ela entende costura muito mais tempo que eu. Então sempre que eu tenho uma dúvida. Já fiz uma sete toda, né? Tem uma amiga minha. Que ela não é mais cosplay. Ela tem uma parada. Que é a Safira Annan. Que ela também me ajuda muito em costura. Ela... Ela fez mais uma sete até. Outras pessoas que eu sou apaixonada. Que elas competem até internacionalmente. É o Samui San. E a Jaqueline. Eles competiram. A Samui eu acho que foi ano passado. Um ano retrasado. Não lembro. Mas ela competiu esse ano. Com o Diabo. Se eu não me engano. Ela ficou em segundo lugar. Ela arrasou. É mais isso aí. Eu não tô lembrando dos BR. Desculpa. Mas é bom. De internacional. Eu conheci atualmente o caso do WCS. Ou YCC. Não sei. É uma das competições internacionais. Que foi o Tim Yazum. Se eu não me engano. Ele é um homem. Ele fez cosplay da Alice Madness Returns. E a apresentação dele. Mais o cosplay. Você fala assim. Você fez a personagem sair do jogo. Ele sim saiu do jogo. E olha que ele é homem. Então. Pra você precisar de um rosto masculino. Um feminino. E outro que eu admiro muito. Que também faz isso. É o Claudinei. Que ele também faz mulher. Faz homem e mulher. Cosplay não tem essa barreira. Se você quiser fazer mulher. Você vai fazer mulher. Se você quiser fazer homem. Você vai fazer homem. Eu só tenho um pouco de dificuldade. Pra fazer homem. Pra escolher. Comissão. De frente. Que os binders. Hoje em dia. Não estão mais. Aguentando tanto. E a gente passa uma mãozão do binder. Quantos eventos. Você já foi. Acho que é um pouco impossível. Perguntar né. Pior que não foi muitos eventos. Porque antes. Eu dependia né. Ia nas caravanas. Das pessoas fazerem. Aí agora. Que eu que estou fazendo. Eu. Já sei mais ou menos. Quais eventos que eu vou. Eu geralmente. Quero ir a quatro eventos a um ano. Não sei se é possível. Porque eu dependo de outras pessoas. Vai fechar um veículo. Tem que fechar alguma coisa. Porque não interessa. Eu faço caravana. Mais pra levar o pessoal. Mesmo. Pra conhecer eventos. Gente nova. Tem gente pra ir mesmo. E eu gosto de dar uma chance. Geralmente. Metade do que é posto de valor. É tudo voltado pras pessoas. Com sacolinha. Sorteio. Agora os adesivos. Se eu fechar o buzo agora. Vai ter 15. Aí vai ter premiação. Então. O dinheiro arrecadado. Só volta pra isso. Eu só consigo ir de graça. Comer o lanche. Tem amigos que vão. É. Todos os eventos que tem. Então eles sempre me falam. Quais eventos são bons. Quais eu posso ir. Que eu não vou me arrepender. Por isso que eu estou falando pro Star. Porque. Eles falaram. Esse evento maravilhoso. Aí eu fui. Eu confirmei. Esse evento maravilhoso. Agora vamos levar todo mundo. O Spok Geek é a mesma coisa. Então. É sempre assim. Falando em levar o pessoal. Eles estão fazendo caravana para o anime Star. De outubro. Aí eu estou fazendo caravana. Ela está a 90 real. E está incluso. Ida e volta. Ingresso. Vai ter sorteio. Vai ter sacolinha surpresa. Vai ter sorteio de adesivo. E eu estou tentando fechar uma parceria. Para sortear bótons. Se a gente fechar o buzo. Vai ter que ir com premiação. Então. Se você quiser. Se você gosta desse evento. Chico. Você vai entrar em contato comigo. Vou deixar tudo na descrição. Eu não vou. Eu não vou. Olha que fofa. Como é que moda. E essa foi a Carol. Se você gostou desse joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. Se não tiver escrito ainda. Comenta. Se você curte cosplay. E essas maquiagens aqui. Vão sair. Lembre-se disso. Ativa o sininho. Para não perder os próximos vídeos. Se quiser ver outro personagem. Quem sabe onde eu vou. Tipo. Sim. Qualquer coisa. Depois de uma roseta. Eu venho para cá. Cheio de rosa. Isso. Quando ela terminar. Consegui terminar as coisas. Eu vou tentar levar. Vem cá. Na caravana. Para ela mostrar para vocês. Quem não puder ir. Como é um evento no fim. Vamos ver. E siga a gente nas redes sociais. E é isso. Eu espero te ver no próximo. Um beijo e tchau. Tchau.